Música Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, puxa, puxa meu cabelo Me chamando de bandido, não me mete a porrada Hoje tá propício, pode admitir, pode admitir, pode admitir Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Pega ela, amassa e ela dá uma soa de piroda Pra ela ficar falando, tá viu? Essa é monte de foda Pega ela, amassa e ela dá uma soa de piroda Pra ela ficar falando, tá viu? Essa é monte de foda Pega ela, amassa e ela dá uma soa de piroda